Ei, se 3 bilhões 999 mil pessoas não gostar de mim, mas tiver duas, três que gostam, já tá bom! É verdade. Você acha que ninguém gosta de ser? Tem aquela música lá do Padre Zezinho aí ou não? Tem aí? Abençoa a senhora, as famílias amém É, essa é a música, Zezinho. Abençoa a senhora, a minha também É, é, é uns imbecis desses daí que acham que são donos das coisas Fica com trauminha, fica com mimizinho no coração Oh, a mulher não quer o ser, vai embora, arruma outra, o ignorante Oh, o homem não quer o ser, vai embora, chuta que é macumba de caldo quinoa Tem gente que faz macumba com caldo quinoa? É, que tá mais baratinho o caldo quinoa, que dá pra seis despachos, né? Seis tabletinhos Ou você pode usar aqueles frangos de borracha, né? Que é... Vai lá, faz o ebola, arreio, negócio da inclusividade Inclusive que um cara que era assessor do Dr. Celso Foi fazer uma macumba lá no Pedro Cacicosta e a Gasper Língua Olha aí, Davi, eu tenho medo de sair desse barulho aí, hein? O cara foi fazer uma macumba lá e falou Eu vou marrer a macumba aqui, ninguém vai ver a gente Passou um ônibus da aviação Rosasco Infelizmente, infelizmente atropelou os dois cidadãos Nada aconteceu, mas a macumba acabou com tudo, entendeu? E a segunda-feira eles foram mandados embora Para cá E aí E aí E aí E aí